Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aceara, Tende, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz, Benção Manhã, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta. Galera, primeiro deixa eu mandar aqui um grande abraço para as pessoas que estão comentando no nosso canal. Vamos comentar aqui, Daniel Ferreira, um grande abraço Daniel, Rita, Romero Rodrigues, Sueli Cancela, está sempre comentando, Dona Sueli, beijo na Letícia, me fala como é que foi a gira de esquerda de final de ano aí, me conta como é que foi, Priscila Mirapalheta, Cat Rosa, Laura Mendes de Oliveira, Dolores, minha assistente de casa lá, Dona Inês, Menossi, sempre comentando também, Cristiane Ferruco, Milton César Pereira, Alisson Tonesse, está sempre comentando, Giovanni Barbosa, tem um comentário de um irmão aqui que eu estava procurando, ele fez um comentário que parabenizando, eu achei, eu não vou falar o nome, eu vou falar assim, Rodrigo Juca, um grande abraço, olha só o comentário, parabéns Curimba, parabéns a toda corrente, energia maravilhosa, e parabéns por não filmarem o sagrado, não expor, não há necessidade, e mesmo assim ao ver o vídeo, sentimos a energia de um orixá em terra, axé a todos. Pois é gente, esse comentário eu fiquei muito feliz com o irmão quando ele comentou, que ele reconheceu que nós não profanamos o sagrado, nós respeitamos o sagrado, sabe, YouTube está cheio de canal aí gente, está cheio de canal, para você assistir, para você curtir, para você fazer o que você quiser, tem vídeo, tem canal no YouTube para caramba, eu recomendo alguns canais que são de minha confiança, do Adélito, do Beto, do Tuco Borela, do Tcharian, do Márcio Caim, que são de minha confiança, sabe, que eu sei que eles não expõem o sagrado, mas tem algumas pessoas que ao filmarem alguns vídeos, ao filmarem alguns eventos, algumas situações, expõem o sagrado em benefício próprio, sabe, não é para mostrar o sagrado, não é, é para benefício próprio, é para gerar visualização, então isso me deixa muito chateado, porque a Umbanda já não precisa disso, não precisa, a Umbanda toca as pessoas naturalmente gente, naturalmente. Bom, o assunto de hoje é, eu até esqueci qual era o assunto de hoje, há quantos guias, quantos guias um médium pode ter? Uma boa pergunta, o irmão que perguntou, quantos guias um médium pode ter? Eu não sei te responder, irmão, quantos médios, quantos médios um guia pode ter? Eu não sei te responder, eu posso falar do meu avô, que o Cabuco Sete Estrelas, ele sempre disse isso, inclusive no e-book da tenda espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, tem aqui, tem aqui um e-book aqui, que conta a história, que lá na tenda, em uma tenda no Rio de Janeiro, o mesmo símbolo, a mesma fita verde que nós usamos, e os dois se encontraram no congresso da tenda Mirim, de Benjamin Figueiredo, e lá eles se encontraram, e meu avô pôde abraçar os seus sete estrelas incorporado na outra médium, e a outra médium pôde abraçar os seus sete estrelas nesse médium. Eu não sei se isso é uma regra, ou se não é, mas eu entendo assim, que eu entendo assim, um guia, indiferente de se manifestar em um médium ou vários médiums, a missão é a mesma. A missão é, praticar a caridade. E pra ele indifere, de quantos médiums ele vai trabalhar ou não. Pra ele indifere. Ah, eu tenho que trabalhar com cinco, seis médiums? Tenho que trabalhar com um médium só? Eu já cheguei a perguntar pro seu Frecha Certeira se ele tinha outro médium, e ele não me respondeu. Se silêncio total, não vi. Os seus sete caveiras que trabalham comigo, eu tenho uma filha de santo minha, que viu seus sete estrelas incorporados, viu seus sete caveiras incorporados numa outra pessoa, e ele falou, não é meu médium. Eu tenho incorporado aqui, não é meu médium, mas eu vou atrás de vocês, eu vou me encontrar com vocês. Anos depois, eu tava incorporado com seus sete caveiras, ele chegou nessa minha filha, e falou assim, lembra de mim? Não, Exu, me dá a goa, nem o seu médium eu conheço. Ah, não, não conhece? Não. Mas pra mim você conhece. Seus sete caveiras, naquela situação assim, ele mostrou e ainda falou, ele nem conhecia a minha médium, sabe? Então, ele não tinha como médium, mas tinha aquele menino como um outro médium, como uma pessoa que ele ajudava. E isso é maravilhoso, porque ele tava ajudando uma outra pessoa. Eu entendo que, indifere isso, irmão, quantos médiums um guia pode ter. Ele pode ajudar mais de mil médiums, porque ele ajuda assistente toda semana, gente. E todo assistente também, pra mim, é médium. Agora, trabalhar mediunicamente, eu não sei se três, quatro médiums seria coerente, ou dois médiums seria coerente, porque, entenda assim, existe o momento das giras. como é que o guia pode estar incorporado aqui e no outro terreiro ao mesmo tempo? Principalmente, se é um guia-chefe de terreiro, que nem eu, tenho as minhas obrigações na minha casa, todas as sextas-feiras, tenho a minha obrigação todas as quartas-feiras com a minha mãe de santo, se eu fecho a certeira, tá nas duas. E se ele tem um outro médium que tem giras de quarta, ou que tem giras de sexta, aí ele vai escolher, e fala, não, esse aqui trabalha de segunda, trabalha de terça, de quinta, porque indifere a situação. Então, eu acredito que um médium que é atuante na Umbanda, que tem todas as suas giras, e tem lá no calendário, as giras é tal, tal dia, mesmo assim, eu não acredito que ele tenha mais de dois médiums para trabalhar. Eu não acredito. Mas isso não é uma regra, é apenas uma opinião minha. Agora, ajudar, ele vai ajudar mais de quinhentos médiums, mais de mil médiums. ajudar, ele pode ajudar quem ele quiser, ele é um espírito, não tem distância entre ele. Só não dá para incorporar em dois médiums ao mesmo tempo, incorporar um lá na Bahia, outro aqui em São Paulo, um no Rio de Janeiro, outro aqui em São Paulo. Agora, ajudar, ele vai ajudar quantos forem necessários. Seu Sete Caveiras mesmo, aqui, quem leu o livro dele, sentiu ele, sentiu a presença dele. Quem leu o livro do Seu Sete Caveiras pode falar isso. Em diversas passagens do livro, sentiu a presença dele. E esse sentimento da presença dele foi que ele foi até lá. Agora, não significa que trabalhou. Não significa que é médium dele. E sim, que ele pode estar ajudando aquela pessoa. Tá certo? Bom, e aí galera, deixa eu só falar nossa plataforma www.psuead.com.br nossos cursos de entender Tenexu e ervas da Umbanda já estão lá disponíveis. E também, vamos lá, aqui ó, aqui em cima, aqui ó, seja membro do nosso canal. Vou mostrar pra vocês como é que seja membro do nosso canal. Então, sem muitas delongas, vamos lá, você entra aqui, vamos pegar aqui primeiro o meu canal. em qualquer vídeo meu que você estiver assistindo, vai aparecer essa tarjinha aqui ó, seja membro. Então, vou pegar um vídeo qualquer aqui ó, o membro da manifestação da Pomba Gira Cigana. Vou pegar. Vou pausar aqui. Deixa correr aqui. Ao lado aqui ó, seja membro. E como é que funciona o seja membro? Vamos ver. Seja membro. 7,99. Deixa eu só tirar o áudio aqui, se não vai... Já tirei. 7,99. Você tem direito a uma live quinzenal. Meia fundamenta cursos. O que que são aqui? Você tem direito a vídeos especiais desses cursos. De mini cursos que eu tô colocando. Tá bom? Mini cursos. Entre eles, já coloquei como lavar as quartinhas. Quartinhas e pedras. Quartinhas. E eu vou começar a falar sobre outros assuntos agora lá no nosso curso. E 19,90 você tem acesso aos outros dois níveis e tem acesso também a uma aula especial. Comentários especiais sobre as aulas que já foram dadas. Tá bom? Isso aqui é o nosso clube de membros. Seja membro. Bom, vamos voltar aqui pra cá. Tá aí galera. Essa semana ainda nós vamos estar soltando alguns vídeos. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Curta o vídeo. porque o YouTube tá uma de sacanagem com a gente aí. Não tá entregando os nossos vídeos. Então nós precisamos mudar o algoritmo do YouTube. Curta o vídeo. Compartilhe. E comente. Comente. Pra dar forças para nós. Força no nosso canal. Um grande beijo no coração de vocês. Que Papai do Céu abençoe. Sagrados orixás abençoe. Estamos chegando na reta final. Quero passar pra vocês algumas dicas de final de ano. Dicas de Natal. Esse final de semana que passou agora já fui nas matas ali. Já fui repor as minhas energias. Agora é com vocês agora galera. Tá bom? Abraço gente. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Tchau.